Dá bola, dá bola, dá bola, dá bola pra mamãe, olha, não, não leva embora não, dá pra mamãe, dá, dá bola pra mamãe, posso pegar? Posso? Posso pegar? Vou pegar, vou pegar, ele quer morrer, dá, dá bola, dá bola pra mamãe, olha. Posso pegar? Posso? Você dá? Dá bola pra mamãe, dá bola pra mamãe, dá bola pra mamãe.